Como é que eu faço a introdução? A pedido de algumas pessoas que viram um vídeo que eu publiquei no canal, um vídeo muito curto, mostrando o nosso banheiro muito rapidamente, hoje eu decidi fazer um vídeo para vocês para mostrar em detalhes o nosso banheiro e o que eu fiz, o que nós fizemos aqui no banheiro do nosso apartamento. Ele é um banheiro pequeno, ele tem 3 metros quadrados, se eu não me engano, então é bem pequeno, tem um espaço bem restrito, mas a gente cuidou para que ele ficasse tanto aconchegante quanto espaçoso, e sem mais delongas, vamos lá! Esse é o nosso banheiro! Como falei para vocês, nosso banheiro ainda não está acabado, mas eu vou compartilhar um pouco do que fizemos aqui. A primeira coisa foi esse nicho embutido na parede, nós não queríamos colocar aquelas prateleiras de vidro, aqueles acessórios que geralmente utilizam em banheiro, para evitar de ficar batendo o cotovelo, na verdade para otimizar espaço, então a gente decidiu fazer esse nicho, e eu mesmo fiz esse nicho utilizando porcelanato, é o mesmo porcelanato que nós utilizamos no chão de todo apartamento, e com esse mesmo porcelanato eu fiz essa pia. Essa é a pia do nosso banheiro. Por que que decidimos fazer a pia nesse formato e desse jeito? Primeiro que a gente gostou muito quando viu algumas fotos, lembra das fotos? Lembra das fotos? Então, olhando as fotos na internet, eu tive acesso a pia de porcelanato, só que não tinha ideia de onde fazer, procuramos algumas marmorarias aqui na região, a gente mora aqui em Salvador, e encontrei apenas uma, que fazia os cortes em porcelanato, e eles cobraram R$ 1.900, se eu não me engano, só para fazer os cortes, então eu mesmo teria que fazer a montagem. O que que eu fiz? Olhando várias fotos, eu consegui fazer um projeto, fiz um desenho, fiz um plano de corte, e eu mesmo fiz a pia do nosso banheiro. Ela foi feita com porcelanato, como eu falei, então foram dois metros e meio, mais ou menos, que eu utilizei de porcelanato. Uma outra coisa que a gente decidiu fazer também, foi esse nicho. esse nicho já na parte de marcenaria. Então, eu também que fiz o nicho, coloquei esses spots para poder dar um efeito, eu vou apagar essa luz, essa luz que é provisória ainda, que é a luz geral, para vocês verem o efeito que dá. Então fica uma luz bem suave. Por que que eu decidi fazer isso? Quando vai usar o banheiro à noite, e você chega, você deve ter essa experiência aí na sua casa. Acendeu a luz, vem aquele clarão, sol do meio dia no seu rosto, então isso incomoda a vista. Eu coloquei essas luzes bem fracas, no nicho, justamente por isso. Como eu falei, estamos em fase de acabamento, não terminamos o banheiro ainda, então ainda não terminei a parte da instalação, mas são circuitos independentes, então vai ter uma iluminação geral, que vai ser um painel de LED embutido, e vai ter também essa iluminação indireta, justamente para esses casos, de utilizar o banheiro à noite, para não incomodar a vista. Outra coisa também que fizemos aqui, foi esse armário. Então o armário nós fizemos com MDF, como é um banheiro pequeno, a gente decidiu não usar puxadores nele. Então o mesmo sistema que eu usei nos outros móveis, tanto do escritório, quanto da cozinha, do rack, do painel da TV, foi esse sistema de pulsador magnético. Então você aperta, solta, ele joga a porta para fora. Então isso evita de ficar esbarrando, se tivesse puxador aqui, aconteceria isso, as gavetas a mesma coisa. Para vocês verem aqui também, uma outra coisa, a gente utilizou esse revestimento, que imita a pastilha. Por que a gente optou por isso também? Em relação de custo, redução de custo. Uma placa de pastilha, custa em torno de 20, 22 reais, se pegar uma promoção, 18 reais cada placa. A gente pagou nesse revestimento, cerca de 22 reais o metro. Ou seja, a gente economizou muito, muito mesmo. E ele dá esse efeito como se fosse pastilha. É um revestimento cerâmico. Você pode ver no desenho dele, que imita a pastilha. O detalhe se dá pela espessura do rejunte. Então olhando de longe, parece ser todo em pastilha, mas na verdade é um revestimento cerâmico. E a outra coisa também, que a gente optou por fazer, foi o espelho interiço. Então ele pega toda a bancada. A gente fez esse prolongamento aqui na pia, para colocar alguns efeitos, algumas coisas que vamos pôr depois. Mas o espelho, ele é interiço. Justamente para poder ampliar o ambiente. E uma outra coisa também, deixa eu só desligar aqui, a iluminação geral. Pronto. Eu também instalei uma fita LED aqui. Para poder dar esse efeito decorativo. Então assim que o nosso banheiro está ficando, se você gostou, dá um like, dá um curtir. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, em relação ao nosso projeto, o que nós estamos fazendo, aqui no nosso apartamento, deixa nos comentários. E se você ainda não é inscrito, se inscreve no nosso canal. A ideia é compartilhar diversas dicas, tanto de reforma, construção, quanto ideias de coisas que eu faço, costumo fazer aqui no apartamento, em relação à iluminação, à criação de móveis, ou de itens de decoração. E nos vemos no próximo vídeo. Até mais! Tô pensando aqui, como é que eu começo? O quê? Tô pensando aqui, como é que eu começo? Como é que eu faço a introdução? Você vai ser a pedida de algumas pessoas, eu tô abrindo, eu tô passando aqui meu banheiro, como eu não consigo trazer todo mundo aqui, e vou filmar pra vocês e dizer o que é que eu fiz. e aí 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 Obrigado.